O Instituto de Física Gleb Wataguin começou suas atividades em dezembro de 1966 e vem se destacando nessas cinco décadas como um centro de excelência em pesquisa, ensino e extensão, reconhecido como um dos melhores do país e com forte projeção internacional. O Instituto funcionou inicialmente nas dependências do Ginásio Industrial Bento Quirino, em Campinas. A primeira aula de Física da Unicamp foi ministrada em 25 de abril de 1967. Em 1970, é inaugurado no campus da Unicamp as instalações do IFGW. Nesta década foram criados os departamentos de Eletrônica Quântica, Física Aplicada, Cronologia, Raios Cósmicos e Altas Energias e Física da Matéria Condensada. Professores renomados internacionalmente desde sempre tomaram a frente na direção do IFGW. O Instituto conta com laboratórios avançados e infraestrutura adequada tanto para a formação quanto para a pesquisa. Possui também um quadro de funcionários e docentes altamente qualificados. 99% dos professores têm títulos de doutorado e 43% de livre docência. Cerca de 20% dos professores são de origem estrangeira proveniente de países como Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, Cuba, Holanda, Inglaterra, Itália e Rússia. Nesses 50 anos o IFGW já formou mais de 1.500 alunos e desde 2010 recebe alunos estrangeiros como intercambistas de graduação numa média de 7 estudantes por ano. Nos cursos de Física da Unicamp os alunos aprendem como cientistas qualificados, ativos em pesquisas de ponta e com reconhecimento internacional. Os estudantes podem desfrutar de intensa interação com esses profissionais. Os alunos podem também usufruir da Biblioteca Professor Marcelo Dami, que possui um acervo atualizado possibilitando acesso ao conhecimento de fronteira em Física. Na graduação do IFGW pode-se optar entre os cursos nas seguintes modalidades. Física, Física Aplicada, Física Médica, Física Biomédica, Engenharia Física e também Licenciatura em Física, Diurno e Noturno. O Programa de Pós-Graduação em Física, implementado em 1970, já formou cerca de mil mestres e mais de 750 doutores, sendo que 275 vieram de outros países. O Programa de Pós-Graduação recebeu em todos os anos nota máxima nas avaliações da CAPES. São 85 professores permanentes e 20 professores colaboradores. Esse corpo docente publica aproximadamente 350 artigos científicos anuais em revistas indexadas. No Programa de Pós-Graduação do IFGW, são oferecidas as seguintes linhas de pesquisas. A Pós-Graduação mantém uma agenda mensal de colóquios e seminários sobre temas atuais em Física e, anualmente, as escolas de inverno, com cursos intensivos sobre temas contemporâneos de Física. Trabalhos realizados por alunos de pós-graduação já receberam reconhecimento em forma de prêmios e distinções, tais como o Prêmio CAPES de Melhores Teses de Doutorado, menção honrosa da Sociedade Brasileira de Física. Além disso, inúmeros trabalhos realizados no IFGW aparecerem em capa de prestigiosas revistas. O primeiro convênio internacional para pesquisas foi firmado em meados de 1969, através de acordo entre o IFGW e a Universidad Mayor de San Andrés, da Bolívia, para a utilização do Laboratório de Física Cósmica de Chacaltaia. Desde então, vários grupos de pesquisas foram criados. Hoje, temos quase 40 grupos, abrangendo áreas tais como cosmologia, astrofísica, física das altas energias, física quântica, óptica e fotônica, física de materiais e superfícies, física médica e biofísica, nanossciências e nanomateriais. Esses grupos possuem laboratórios com equipamentos de última tecnologia, onde são realizadas pesquisas na fronteira do conhecimento. Há outros grupos de perfil teórico computacional que também realizam pesquisas de alto nível. O IFGW destacou-se desde seu início como um dos centros produtores de pesquisas físicas de maior impacto no país. Nos últimos dez anos, houve um incremento significativo da colaboração científica internacional no Instituto de Física, sendo que 53,15% dos artigos foram publicados junto a pesquisadores de outros países. Em 2005, o IFGW publicou 1.728 artigos indexados à Web of Science, número que subiu para 3.102 em 2015, um incremento de quase 80% em dez anos. A qualidade da pesquisa no IFGW tem se incrementado significativamente nos últimos dez anos, como demonstrado pelo forte incremento do número de publicações com índices quales a um e a dois. Nesses 50 anos, foi berço de pelo menos 20 empresas, cobrindo principalmente as áreas de engenharia, tecnologia da informação e telecomunicações. Essas empresas empregam mais de 1.200 funcionários e juntas faturam quase 500 milhões de reais por ano. Entre elas, destacam-se as empresas Von Braun, Inmetrix e Asg. Além de capacitar recursos humanos e gerar conhecimentos científicos e tecnológicos, o IFGW é conhecido também pelas suas atividades de extensão, as quais visam disseminar e prestar serviços à comunidade. São oferecidas as oficinas de Física César Lattes, dirigidas a professores de Física de Ensino Médio, como forma de contribuir com a formação continuada desses professores e estender à comunidade parte do conhecimento gerado durante o processo da pesquisa científica. O curso de verão é organizado anualmente como forma de mostrar a pesquisa feita do IFGW aos alunos, com interesse potencial nos programas institucionais de pós-graduação. Para os alunos de Ensino Médio, é oferecido o evento Física nas férias, no qual eles têm a oportunidade de conhecer o Instituto e se aprofundar em grandes áreas da FISA. Também são organizadas atividades relacionadas com a Unicamp de portas abertas. Uma vez por ano, a Unicamp abre as portas ao público geral para que conheçam as atividades de ensino e pesquisa realizadas na universidade. Nesses 50 anos, o IFGW converteu-se em uma instituição capaz de formar profissionais de alto nível e de se inserir na pesquisa internacional de fronteira, esperando escolher frutos ainda mais altos nos próximos anos. Parabéns, IFGW! Física da África!